O Domingo da Ressurreição No primeiro dia que se seguia o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com aquele discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas o discípulo correu mais depressa, que Pedro, e chegou o primeiro, e inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão, também viu o Sudário, que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolados num lugar à parte. Em seguida, também entrou o discípulo, que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, segundo a qual Jesus havia de ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Entretanto, Maria conservava-se do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava, chorando, e inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos, vestidos de branco, sentados, onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe, Mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dita essas palavras, puse para trás, e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tirastes, dizem-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus, Maria, voltando-se a ela, exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subia meu pai, mas vai aos meus irmãos, e dize-lhes, suba ao meu pai, e vosso pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que tinha visto o Senhor, e contou o que ele tinha lhe falado. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar, onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs em meio a eles. Disse-lhes ele, a paz esteja convosco. Dito isso, constrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser leão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, ser leão retidos. Assim, São João, evangelista, quem Jesus amava, o outro discípulo que foi ao sepulcro, com São Pedro, narrou a manhã da ressurreição de Cristo, que acabei de compartilhar com vocês o intuito de narrar brevemente esse acontecimento, que tenha tocado seu coração, trazendo amor, esperança e paz. Até breve. Tchau. Tchau.